Então, Sabidinha, o que você acha que a Estelle tá apontando? Eu não sei, eu não sou adivinha. Agora ferrou de vez, a gente nunca vai saber o que aconteceu. Calma, Beatriz, não precisa de drama. Olha, Sabidinha, por que você não pergunta pra ela? Eu? É, mais fácil ela mentir pra mim do que pra você. É, realmente. Mas, eu acho que ela não quer que ninguém saiba, já que ela mentiu pra Bia. Ah, eu deve ter feito alguma coisa bem errada. Mas, ainda assim, Sabidinha, tenta. Testar o quê? Estelle, por que você mentiu pra mim? Oi? Ontem você disse que ia direto pro seu chalé dormir, e você demorou mais de uma hora pra ir pra ele. Eita, casos de namoro. Calma a boca. Ah, isso, né. Por que você mentiu pra mim? Olha, eu juro que eu tenho um bom motivo. Eu só não posso contar ele agora, mas eu juro que você vai entender depois. Estelle, por favor, me diz se você não tá seguindo dizendo pro seu irmão e fazendo coisas ilegais. Ei, eu nunca faço coisas ilegais. Voluntariamente. Na maior parte do tempo. Ô, Ana Bete, vem cá.